Olá, sejam muito bem-vindos. Já o tínhamos comentado num dos últimos vídeos do canal que Judite Sousa andava revoltada com tudo e todos. Pois bem, a notícia avançada pelo website Notícias ao Minuto dá conta que Judite se vai dedicar, como aliás já não é novidade, pois Cristina Ferreira faz o mesmo, enfim, Judite vai manter daqui em diante os vínculos emocionais com os seus 136 mil seguidores na plataforma Instagram. Depois de ter estado envolvida numa polémica na sequência da sua saída da TVI, Judite Sousa decidiu encerrar este triste episódio com uma viagem de sonho aos Emirados Árabes Unidos. Já de regresso a Portugal, a jornalista fez uma publicação onde refletiu sobre a importância de viajar. Fiz e passa a citar. Viajar, conhecer outros povos e culturas é uma das experiências mais enriquecedoras que vivencio. Foi sempre assim e sim será, com saúde é claro, mas é sempre confortante voltar ao nosso cantinho, ao conforto e tranquilidade deste nosso Portugal. Já quanto ao futuro da sua carreira, Judite confidenciou. Retirada do jornalismo e da televisão, mentirei de hora em diante os vínculos emocionais com os meus 136 mil seguidores na plataforma Instagram. Depois deste sabafo de Judite, a dúvida permanece. Mas o que é que vai fazer Judite no Instagram? Dar palestras? Mostrar fotos de viagens? Ou queixar-se de tudo e todos? Aqui no canal vamos ficar atentos para vos manter atualizados. Até lá, muito obrigada por assistir!